Senhor Jesus Cristo, para a nossa meditação nesta manhã, nós vamos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 10. Salmo 10. Não é o 110, é o 10 mesmo. Eu convido você a fazer essa leitura comigo de maneira alternada, mesmo assentado como você está, mas com toda reverência no seu coração. Leia comigo, por favor, de forma alternada, este Salmo, o Salmo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com a loucura de seus filhos, recebem o pobre, sem a honra das trânsito do Espírito. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois, de fato, seu fim, jamais se ele ia parar. De geração e geração, nenhum mal nos regrancar. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Mães, com caracaias, com os filhos, inocentes, 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 emocentes, 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 emocentes. A paz, que se nasceja, em seu poder, cai em desistir. Diz ele no seu íntimo. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo-o no seu íntimo que Deus não se importa? Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acutirás. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações, Pai. Prepara-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, pela tua santa palavra, pela verdade. Ó Deus querido, que o teu santo Espírito ilumine, ó Deus, nossas mentes e corações nessa manhã. Para que tudo aquilo, Deus, que nós observarmos da palavra do Senhor, não fique, ó Deus, simplesmente guardado, mas seja uma prática constante do nosso viver. Em nome do teu Filho, amado Jesus, que oramos. Amém. Amados irmãos, o nosso mundo está cheio de violência, cheio de maldade, e isso não é do nosso tempo. Quando havia ainda quatro pessoas no mundo, um irmão matou o outro irmão. Lá no Éden ainda. E dali pra frente o negócio só foi piorando porque foi aumentando o número de pessoas. Quantas pessoas no mundo, neste exato momento, não estão passando por lutas extremas, enfrentando questões de violência, algumas chorando pelos seus mortos, outras chorando por causa de perdas de bens, por causa de catástrofes também naturais, como enchentes, maremotos, terremotos. Outras por causa que, mesmo nesse período de seca, nós vimos aí nos noticiários, incêndios, roubos, assassinatos, tudo isso por causa da maldade humana, por causa de calúnias, por causa de injustiças e tantos outros motivos. Quando a gente observa o salmo de número 10, a primeira pergunta talvez seja uma pergunta que nós fazemos constantemente, que muitas dessas pessoas que estão sofrendo com essas questões, ficam assim, será que Deus não está vendo? Será que Deus esqueceu de mim? O salmo 13, do qual a gente pode observar aí logo depois, talvez até mesmo na mesma página que você está aí com sua Bíblia aberta, vai falar assim, até quando o Senhor esquecer de ar de mim para sempre? Essas perguntas, queridos, parecem que permeiam a nossa cabeça quando acontecem determinadas coisas. Onde está Deus quando isso aconteceu comigo? Talvez esse pensamento já passou algumas vezes, ou muitas vezes na sua cabeça. Por que Deus não guardou aquele meu parente que eu amava tanto? Por que eu não fui curado dessa enfermidade ainda? Por que Deus não abriu ainda as portas de emprego para mim? Por que Deus está permitindo que eu seja humilhado, seja na faculdade, seja no trabalho, seja até mesmo dentro do seu lar? Por que Deus não me abençoa? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Quando nós olhamos para o salmo de número 10, a gente vê que é um salmo escrito para o consolo do meu e do seu coração. A palavra do Senhor aqui traz um consolo para o meu e do seu coração que enfrentamos lutas, dia após dia. Algumas mais robustas, outras um pouco mais fraquinhas, que achamos que damos conta por nós mesmos, dentro do nosso ego, nosso orgulho, mas passamos. O salmo 10 foi escrito para trazer este consolo, para trazer essa mensagem de esperança ao coração do aflito. Este salmo foi escrito para nos lembrar que os nossos sofrimentos, acima de tudo, foram compartilhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo passou por humilhação. O nosso Senhor Jesus Cristo passou por escárrios, enfrentou a incredulidade, foi traído por pessoas próximas, foi abandonado. Ele sabe, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece o meu sofrimento. Ele enfrentou coisas semelhantes ao que nós sofremos. Mais do que isso, Ele enfrentou algo que, por causa dEle, por causa do que Ele enfrentou, nós nunca vamos passar, ou pelo menos aqueles que são salvos por meio do seu sangue. que são as angústias do inferno. O Senhor conhece o nosso sofrimento, Ele sabe. E aí eu gostaria de, nessa manhã, observar com os irmãos quatro estágios, ou quatro momentos, quatro etapas, que este salmo nos traz, de como nos portar diante dessas situações difíceis. A primeira delas, clame, clame com fé. Observe comigo o verso de número um, quando o salmista aqui diz, por que, Senhor, te conservas longe, e te escondes nas horas de tribulação? Esse talvez seja o seu grito, nessa manhã. Deus, o Senhor diz que me ama. Por que então estou me sentindo tão desamparado? A princípio, as palavras deste salmo parecem de alguém que está entrando numa rebeldia, parece alguém que está começando a se rebelar porque não está aguentando mais e está para chutar o balde. Mas não são. São palavras de alguém que está buscando colocar em prática a sua fé. A pergunta aqui, feita, faz com que a gente deva analisar determinadas coisas ao longo do contexto do salmo? Porque existe uma diferença muito grande quanto a questão de um clamor rebelde e um clamor com fé. Um clamor com fé, ainda que você indague a Deus, você vai expressar que apesar do seu sofrimento, você tem a sua confiança, você tem ainda o seu foco em Deus. você tem esse foco em Deus, você crê que Ele tem a solução do seu problema. O salmista expressa isso, ele vai até o Senhor, ele não simplesmente abandona e fala assim, ah, vou parar de orar, não tem mais jeito e tudo mais, eu vou procurar meus amigos, vou procurar meus parentes para ver se alguém pode me ajudar, me aconselhar, fazer alguma coisa por mim. não, ele ainda continua buscando o Senhor porque ele crê que no Senhor há solução para ele. Esse é um clamor de fé. Um clamor rebelde não vai procurar solução, um clamor rebelde vai procurar culpados, ele vai culpar alguém ou alguma coisa, alguma situação para que ele possa diminuir a sua frustração. e esse culpado pode ser alguém próximo, pode ser o seu patrão, pode ser o seu funcionário, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser a sua esposa, seu esposo, seu filho, seus pais, pode ser a sua igreja, pode ser o seu pastor, pode ser o seu vizinho. Muitas vezes culpamos o próprio Deus ou culpamos a nós mesmos. nós procuramos culpados e quando isso acontece, nós não estamos buscando a solução, o nosso clamor não é um clamor de fé. Um clamor de fé, nós temos um exemplo muito interessante nas escrituras, quando aquele pai vê na situação do seu filho endemoniado, pede o socorro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai e fala com aquele homem se ele perguntava se ele cria, indaga sobre a fé daquele homem, aquele homem responde, eu creio, mas ele logo em seguida fala, ajuda-me por causa da minha falta de fé. Um clamor de fé, é um clamor que reconhece a nossa debilidade e reconhece a nossa dependência do Senhor. Este salmista está fazendo justamente isso, quando ele busca o Senhor, ele está declarando para o Senhor, eu não consigo, é por isso que eu estou buscando o Senhor, porque eu dependo do Senhor, eu não consigo, eu não tenho a solução para o meu problema e não conheço ninguém neste mundo que tenha a solução para este problema, mas o Senhor tem. este é o clamor, o clamor de alguém que enxerga no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o auxílio para a sua situação. Então, clame com fé, clame ao Senhor com fé. A segunda etapa mostra que nós precisamos rasgar o nosso coração. Quando nós olhamos do verso de número 2 até o verso de número 11, nós vamos ver o salmista aqui expondo toda a sua aflição, o que ele estava vendo ao seu redor e aquilo consumia a sua alma. Ele está aqui abrindo a sua boca e falando para o Senhor tudo aquilo que ele está vendo e aquilo está afligindo a sua vida. é importante, queridos, nós abrirmos o coração. É importante nós escrevermos tudo aquilo que nós temos enfrentado. Às vezes, nós somos um pouco não limitados, mas tímidos quanto à questão do sofrimento. Obviamente, quando nós oramos aqui no templo, nós oramos de uma maneira comedida. oramos às vezes até mesmo escolhendo as palavras, oramos muitas vezes mais especificamente por algo, se é por adoração, um momento de adoração, nós adoramos através da nossa oração e nada que seja contrário às escrituras fazer isso. Devemos fazer isso e não é pecado fazer isso. Não estou aqui falando que orar da maneira que nós oramos na igreja é uma oração insincera, não, não entendo isso. mas obviamente quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos a sós com Deus, parece que nós continuamos fazendo aquele mesmo tipo de oração, aquele padrão de oração que fazemos aqui no templo. Ou quando estamos numa reunião com outras pessoas. Não, queridos, este é o momento de nós rasgarmos o coração, de expormos para o Senhor tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, como o salmista está fazendo aqui. de falar com Deus verdadeiramente. Quantas vezes nós vemos aqui nas escrituras pessoas que oraram dessa maneira, rasgando o seu coração, expondo para Deus aquilo que eles realmente estão sentindo. O salmo 10 é um exemplo desse, o salmo 13 é um exemplo desse, o salmo 12 é um exemplo desse. Quando nós olhamos a oração que Moisés fez, intercedendo pelo povo, parece uma oração ousada demais para nós, parece que Moisés está perdendo o respeito para com Deus quando ele fala assim, ou abençoa o povo, ou perdoa o povo, ou risca-me do livro que escreves. Aí ele fala assim, que isso, Moisés perdeu ali a paciência, se Deus tivesse visto como uma falta de respeito, não tinha respondido da maneira que respondeu a Moisés, tinha repreendido Moisés. nós vemos isso, querido, até mesmo na história dos grandes homens, John Knox, orando pela Escócia, orando pelo seu país, faz uma oração muito parecida, dá-me Escócia, Senhor, senão eu morro, mas parece que nós temos timidez, parece que estamos fazendo, parece que é uma falta de respeito para com o Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor, obviamente é necessário analisar como você vai rasgar o seu coração diante do Senhor, você deve lembrar que Ele é Senhor da sua vida e não é o seu servo, isso é verdade, mas precisamos, queridos, clamar, rasgar o nosso coração, expor o nosso sofrimento que é causado, queridos, por às vezes pessoas ímpias, pessoas más, pessoas soberbas, ou então tantas outras situações, como eu disse, até mesmo catástrofes naturais, precisamos rasgar o nosso coração, talvez o nosso problema seja parecido com o do salmista, talvez você esteja sofrendo com a rebeldia de alguém, ou talvez você esteja sofrendo por causa da sua própria rebeldia, por causa de você, você está sofrendo por causa da vergonha do pecado no seu coração, então exponha isso para Deus, se o problema é com você, peça perdão ao Senhor, rasgue seu coração e se arrependa dos seus pecados, o salmo 10 reflete o ponto de vista de alguém que sofre, mas confia, depende de Deus, e nós precisamos refletir, queridos, em muitos momentos, como tem sido o nosso clamor ao Senhor, nesse momento de aflição, nós precisamos entender que às vezes nós falamos, olhamos para o outro, e aí fazemos aquela situação do achar o culpado, mas esquecemos que nós também somos miseráveis pecadores, então é a hora da reflexão e falar assim, será que eu não tenho sido como determinadas pessoas? Será que eu não estou sendo talvez sincero também para quando, diante do Senhor? Será que a minha reação diante do problema não tem revelado o quanto eu sou mal e não uma fé viva no Senhor? O momento de rasgar o coração é um momento também de reflexão da nossa vida. Precisamos ter em mente o que Paulo nos ensinou baseado, inclusive, no Salmo 14, quando lá em Romanos ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você acha que isso ele está falando dos outros? Da pessoa que está do seu lado agora, do seu vizinho? Está falando de você também, está falando de mim. Se não for pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós não chegamos, nos achegamos ao Senhor, mas louvado seja o nome do nosso Deus, que apesar de tudo isso, ele também diz através da Escritura Sagrada, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque você é um cara bom, não, não é por causa disso não, é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim nós podemos chegar a Deus confiadamente, junto ao trono da sua graça, e pela obra redentiva da cruz, podemos rasgar o nosso coração e expor a nossa aflição e o nosso sofrimento diante do nosso Pai. Um terceiro momento, uma terceira etapa, nós podemos ver aqui é busque o socorro, mantenha o seu foco, busque socorro, o clamor inicial do salmista era Deus, por que você está longe, porque o Senhor está longe, agora, verso de número 12, observe aí comigo, levanta-te Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, agora o clamor do salmista aqui é, Senhor, fica perto de mim, Senhor, fica aqui do meu lado, consola o meu coração, o Deus Todo-Poderoso pode se erguer, Ele pode levantar a sua mão poderosa, provedora, protetora, e fazer algo que você, nem eu, nem qualquer outra pessoa, possa imaginar, o cristão pode sofrer, ele pode indagar, mas ele vai clamar por socorro, os ímpios conhecem o seu sofrimento, e muitas vezes vão tentar tirar o seu foco, vão tentar fazer com que você te aconselhar de maneira que você busque outros caminhos, outros atalhos, mas o seu foco, o seu socorro, precisa estar no Senhor, é isso que o salmista no Salmo 121 vai exclamar, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o salmista no Salmo 46 vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Salmo 61 vai dizer que o Senhor é a rocha mais alta que nós, o Salmo 91 vai dizer que o Senhor é o Deus Altíssimo, não podemos perder o nosso foco, precisamos confiar no Senhor, é nele que nós encontramos verdadeiramente livramento, o clamor que busca a solução é um clamor humilde, é o clamor de alguém que reconhece a sua fraqueza e busca aquele que é mais forte, o poder de Deus assim como o seu amor são peças centrais para a nossa esperança, para a esperança do povo de Deus, há uma quarta etapa e essa quarta etapa é confie, nos últimos versos, verso 17, verso 18, o salmista diz aqui, tens ouvido o Senhor o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer injustiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror, está vendo como é que mudou o foco, primeiro ele rasga o seu coração mas ele não deixou de confiar no Senhor e aqui ele mostra a sua confiança, ele fala que o Senhor vai fortalecer o coração do humilde, ele fala que o Senhor vai acudir o humilde, a mesma coisa acontece lá no salmo de número 6, a mesma coisa acontece em tantos outros salmos, amados irmãos, nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus, o Rei Todo-Poderoso, o Rei Eterno como diz aqui no verso 16, o que Deus fez ao longo da história, quantas vezes nós podemos ver o pessoal, os líderes lembrando da história do povo de Israel, quando nós vamos lá para o salmo 78, nós vemos isso, o salmista lembrando dos poderosos feitos, daquilo que o Senhor fez no passado para poder lembrar o povo de que nós precisamos confiar no Senhor, nós clamamos aqueles que aniquilam toda situação adversa, aquele que livra o seu povo, aquele que derrubou muralhas intransponíveis, fez exércitos serem submersos não no mar vermelho, aquele que alimentou o seu povo 40 anos de maneira que nem os seus calçados se desgastaram, aquele que livrou o seu povo quando exércitos muito maiores vieram para batalhar, esse é o Deus que nós servimos, para aqueles que não confiam em Deus, a sua esperança que está nessas coisas, nas coisas deste mundo, elas são passageiras, elas são destruídas, as alegrias terrenas elas são vulneráveis, elas são sujeitas a frustrações, elas nos ajudam ou parece que ajuda a pessoa que não confia em Deus por um momento, mas logo aquela alegria se dissipa, logo aquela esperança é frustrada, e cada vez mais eles se sentem angustiados, mas não é assim que acontece com aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor desfrutam da sua providência, é o Deus que é o juiz, que ouve o clamor dos seus escolhidos, que fortalece, que fortalece aquele que vai, que é levado em direção a Deus, que é trazer a esperança novamente ao seu coração, e o amor de Deus é derramado diretamente sobre o seu coração, de maneira que a sua ignorância é retirada e a sabedoria de Deus é incluída na sua mente, e aí nós aprendemos cada vez mais a confiar no Senhor, aquele que andou o caminho do sofrimento, o Senhor Jesus, ele andou o caminho que agora nós podemos lembrar e falar assim, Jesus passou por situações dessas para que eu não precisasse passar ou para que eu pudesse confiar nele porque ele conhece o meu sofrimento. Quando nós somos fortalecidos, os nossos desejos egoístas são revelados e a nossa fé vai sendo purificada. Mas além do fortalecimento, nós também recebemos o livramento. Aquilo que se agigantava à nossa frente vai sendo vencido. Aquilo que nos causava medo já não assusta mais. À medida que nós vamos confiando em Deus, o tamanho do nosso Deus vai crescendo e o tamanho do nosso problema vai diminuindo. Contei quarta-feira aqui, quando eu estava fazendo devocional para o grupo aqui do artesanato, sobre a experiência de um filho, uma criança de quatro anos que estava passeando com seu pai e a criança virou para o seu pai e falou assim, pai, qual é o tamanho de Deus? o pai vê um avião passando bem lá no alto e fala assim, qual o tamanho daquele avião? E aí o filho fala, ele é bem pequenininho, pai. Quando estavam voltando para casa, o pai passa pelo aeroporto e mostra ao filho um grande avião. Ele fala assim, agora qual o tamanho daquele avião? Ele, bem grandão, papai. Estava perto? Aí ele falou assim, esse é o tamanho de Deus, quanto mais longe de Deus você o verá pequeno, mas quanto mais perto, você vai ver quão grande ele é. Queridos, nós precisamos confiar que o Senhor nos fortalece, ele nos acorde, ele nos livra. Por isso, gostaria de encerrar, observando-nos algumas aplicações para o nosso coração. Primeiro, fale com Deus, clame a Ele, peça socorro, ainda que você sinta sua fé enfraquecer, grite, clame, busque. Segunda coisa, rasgue o seu coração, exponha o seu sofrimento, exponha a sua aflição, coloque tudo para Deus, tudo aquilo que você, que tem te ferido, tudo aquilo que talvez pessoas estejam fazendo com você, ou talvez aquilo que você mesmo fez para com você mesmo, através do pecado, e isso tem trazido sofrimento ao seu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor, exponha para Deus, Deus é misericordioso, e não rejeita um coração quebrantado e contrido. Terceiro, peça para que o Senhor promova o bem ao seu favor, o salmista que faz isso, ele pede, ele clama ao Senhor, levanta-te Senhor, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, peça o favor de Deus sobre a sua vida, não é pecado pedir o favor de Deus sobre a sua vida, não, o Senhor é a nossa solução, persevere em oração, continue orando, continue buscando, nem sempre a vitória vai chegar na hora que você quer, lembre-se disso, não é do seu jeito, nem no seu tempo, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, lembre-se disso, mas clame, continue focado na oração, continue focado na solução, e não achando culpados, e em último lugar, confie na providência do Senhor, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso consolo, então busque a Ele, às vezes, o Senhor pode usar instrumentos, e devemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, precisamos nos entregar ao Senhor como instrumento nas mãos dEle para ser usado como para abençoar pessoas, e Deus pode nos usar como instrumentos, mas nós não somos, nós não somos a fonte do consolo, a palavra do Senhor é, então queridos, lembre-se que não são as pessoas que é a fonte do seu consolo, ela pode ser um instrumento para trazer o consolo ao seu coração, mas ela não é a fonte do seu consolo, mas a palavra do Senhor é, o Senhor é o nosso consolo, então confie no Senhor, foque no local certo, na fonte, e não no instrumento, em nome de Jesus, restos olhos, vamos orar, ó Deus querido, como a Tua palavra nos diz, e nós cremos nela, o Senhor é o Deus Todo Poderoso, o Deus Providente, o Deus Protetor, o nosso consolo, eu não sei pai, como está o coração dos nossos irmãos aqui nesta manhã aqui presentes, eu não sei pai, o que tem passado na vida deles, qual tipo de luta que eles têm enfrentado, ou pelo menos grande parte deles, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Deus, o que cada um tem enfrentado, o Senhor sabe, ó Deus, como cada um tem rasgado o seu coração diante do Senhor, e o que nós clamamos agora nesta manhã é traz consolo pai, traz o consolo para essa alma aflita, mostra Senhor que o Senhor está perto desta pessoa, que o Senhor não está longe, ainda que por causa das circunstâncias nós acabamos perdendo um pouco da visão, a visão fica um pouco deturpada, fica um pouco embaçada, Senhor, faz as escamas cair, mostra-nos ó pai, a tua providência, a tua proteção, e traz o consolo ao coração de cada irmão, cada irmã, aqui presente neste lugar, em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos, amém. Esta manhã Deus nos dá o privilégio de nos achegarmos à mesa da comunhão, portanto quero convidar os meus irmãos para que estejam aqui, presbíteros, diáconos e plantão para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Clame ao Senhor, rasgue o seu coração, busque o Senhor, confie no Senhor, e antes de nos achegarmos à mesa da comunhão, quero encorajar você mais uma vez a falar com Deus, a confessar os seus pecados ao Senhor.